Alô galera, desculpe aí o ruído na comunicação, o que a Dona Tânia estava tentando dizer é pra vocês pegarem leve nos amassos aqui dentro do colégio, falou? Vamos tentar nos controlar aqui, deixar uns beijos e abraços mais intensos lá pra fora que isso aqui ainda é um local de estudo, entenderam? Valeu, obrigado! Valeu! E eu que achei que o bicho ia pegar, entendeu? O bicho ia pegar! Quando eu tinha o balão, a minha mãe achava perigoso. Quando ela descobriu o que eu vendia, ela ficou irada comigo e brigou pra caramba comigo. Na boa, querido, não dá pra entender ela, não é não, na boa. Claro que dá pra entender, Bernardo, você fez uma coisa escondida dela, não tem mãe que goste disso. Agora, eu achei que seus pais soubessem que você tinha vendido o balão. Não, não, não contei não. Também estava na maior corrida, você queria desistir toda hora da fisioterapia, tinha que ficar em cima, nem me toquei disso. Você é um fofo, você foi lindo comigo. Obrigada. Sei que eu sou o máximo, né? Ai, convencido! Chega, para! Não, não, sério, só tem uma coisa que eu fiquei meio bolado. Como é que eles foram descobrir dessa história justo agora? O que foi, Cissa? Que cara é essa? Ainda história do balão do Bernardo? Claro, né, Paulo Roberto? Nosso filho comete a irresponsabilidade de vender aquele balão caríssimo, sem nos consultar, e você passa a mão na cabeça dele. Cissa, essa história já foi explicada. O Bernardo já está até com o dinheiro do balão na mão, meu Deus do céu. Qual o problema? Você vai se namorar, Paulo Roberto? Eu continuo achando essa menina uma interesseira. Cissa, esquece isso. A menina até já pagou o empréstimo. Pagou a metade do empréstimo, né? Porque a outra metade do dinheiro do prêmio do campeonato já era do Bernardo. É que o bobão não percebeu isso. Cissa, eu não acho que a Cristiana seja uma interesseira. E depois ela é filha do Antônio. Ele não teria criado as meninas dessa maneira, não é? Ah, mas a outra filha dele é uma maluquinha. Eu tenho certeza que essa aí também é. Cissa, eu acho que a gente tem que esquecer essa história, tá? Ah, esquecer? É? E deixar o nosso filho se casar com essa menina simplória? Casar? Mas quem falou em casar? Cissa é um namoro entre dois adolescentes, tá? É um namoro que pode muito bem acabar em casamento. Cissa, esquece isso. Pera, pera, pera. Ô, Paulo Roberto, você tá tirando o corpo fora, é isso? Você vai me deixar sozinha nessa luta? Cissa, luta? Mas que luta? Não tem luta nenhuma. Tem luta, sim. A luta pela felicidade do nosso filho. Cissa, eu só acho que se você tentar atrapalhar esse namoro, aí sim as coisas vão esquentar. Se você esquecer, não se meter, vai esfriar naturalmente. E se não esfriar? Vai esfriar. O Bernardo e a Cristiana são completamente diferentes. Esquece isso. Você vai deixar o nosso filho estragar a vida dele, Paulo Roberto? Cissa, eu só acho que você tentar atrapalhar o namoro, eles vão se unir ainda mais, entende? Daqui a pouco, eles vão achar que são os novos Romeu e Julieta, Cissa. Esquece isso. Tá? Eu te espero no escritório. Mas eu vou dar um jeito nessa interesseira. Ah, se vou. Eu tenho uma novidade pra te contar. Conta. Fiz uma música pra você. Jura? Juro. E eu vou tocar hoje no Festival do Rocket. Canta um pedacinho, vai. Não, assim não. Claro que não. Por que não, Bernardo? Canta um pedacinho só. Não, é surpresa. Você vai ter que ir no Rocket pra assistir. Chato. É bonita a música? É bonita, assim, é linda. Só não tão linda quanto você. Óbvio que é impossível. Que safado, cara. Vai me matar de curiosidade até de noite, é isso mesmo? Vou. Qual é o problema? Não, tudo bem. Tudo bem. Eu vou amar. Se você compôs da mesma maneira que você canta, eu vou achar a música divina. Então é que eu tenho uma musa, assim, muito inspiradora, entendeu? Que é impossível. Qualquer música que eu fizer, fica feliz. Me chama, me chama.